A Celesc está fechando o cerco contra o furto de energia elétrica aqui na nossa região. Aliás, uma fiscalização conjunta com a Polícia Civil descobriu a adulteração de um medidor pela terceira vez e no mesmo local, aqui em Blumenau, ao vivo, sala de redação, já está aqui prontinha a Jamile Cardoso que vai explicar pra gente o que realmente aconteceu, esse trabalho importante que a Polícia vem fazendo em conjunto com a Celesc. Jamile, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Seja bem-vindo de volta. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Olha, essa foi uma fiscalização que aconteceu em um local onde a Polícia Civil e a Celesc já haviam passado anteriormente. É um sóccer, uma quadra esportiva que fica lá na Itopava Central, lá na rua, Alex Borchard. Os policiais receberam a denúncia e foram até o local na tarde de ontem. Então, pela terceira vez consecutiva, constataram a adulteração do medidor de energia elétrica. Ele foi modificado, esse equipamento, pra que, de fato, não registrasse aquilo que estava sendo consumido e pra que a conta de energia elétrica viesse mais barata. E aí, é claro, os policiais, então, fizeram a apreensão desse medidor. O equipamento vai passar por uma perícia por parte da Celesc, mas a pessoa responsável pelo local não estava no estabelecimento no momento do flagrante. Só que dessa vez, viu, se tivesse, teria sido preso, porque da última vez, o responsável estava, ele foi detido, foi encaminhado para a delegacia. Ele chegou a pagar fiança, mas responde o processo em liberdade. Agora, então, ele torna-se reincidente pela terceira vez e vai responder a mais um processo. Lembrando que a Celesc, ela vai fazer um cálculo de tudo aquilo pela média que ele gastou durante esse período e vai ter de pagar, além de multa e todos os juros. E essa não foi uma ação isolada, viu? Não pensem que a Celesc foi apenas naquele local. A Celesc tem uma grande parceria com a Polícia Civil e está intensificando esse tipo de fiscalização. Eu conversei hoje pela manhã com o novo gerente, o novo chefe da agência aqui de Blumenau e ele vai trazer os números alarmantes dos processos que já estão em andamento aqui na nossa região. Veja só. Hoje a regional de Blumenau, ela tem aproximadamente mil processos administrativos em andamento. O que significa isso? Que são mil processos que já estão para ser negociado com o consumidor. Se não houver negociação, ela vai para a esfera jurídica, para a cobrança, com todos os juros, multas, tudo o que tem previsto na lei. E também o encaminhamento depois para a esfera criminal, porque isso daí trata-se de um furto. Então, nós temos mil casos tabulados, já encaminhados, que representam 22 milhões de reais. E além desses mil casos, por incrível que pareça, nós estamos trabalhando mais em 3 mil casos para esse procedimento administrativo, que vai dar um valor em torno de 40 milhões de reais. Então, hoje a Celeste, ela trabalha efetivamente em cima disso. A gente pede à comunidade que, sabendo que tenha um furto de energia, seja no seu vizinho, ou seja, numa empresa, que denuncie, porque no final das contas, esse valor é revertido na tarifa de energia. E a tarifa de energia, quem paga somos todos nós. É, quem paga somos todos nós, eu e você. Então, é bom a gente ficar atento. A Celeste tem um sistema extremamente moderno. Ele acompanha a média daquele medidor. Se por algum motivo essa média cai, o consumo reduz, já indica lá um sinal e eles vão verificar em loco o que está acontecendo. E você também pode fazer uma denúncia através de um 0800, ligação gratuita. 0800-48-3232. Faça isso porque, no fim das contas, todos nós pagamos a conta. Eu volto com você aí no estúdio. Alexandre. Legal, tá bom. Obrigado, Jamile Cardoso. E a informação, além de um crime, logicamente, é um problema que pode causar na instalação, pode provocar um incêndio, algo nesse sentido. Por isso que a polícia, em conjunto com a Celeste, vem fechando o cerco com relação a este problema.